Vivo nesse universo Buscando o que eu não sei ao certo O mundo a ser descoberto Desenhando os mistérios Tudo meio avermelhado Vejo fleches do passado Voando pelo abstrato Mas sempre despreocupado Tudo meio avermelhado Vejo fleches do passado Voando pelo abstrato Mas sempre despreocupado Oh, yeah E quando você querVER Vou parecer descoberto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdendo os cabelos Devagar eu vou deixando de existir Perdendo o sentido Como se eu não estivesse mais aqui Eu não sei o que vai ser de mim Conversa piada Me retiro Eu não quero mais ouvir Não falo mais nada Tamo em janeiro e você já vai partir Meu bem Eu não sei o que vai ser de mim Eu não sei o que vai ser de mim Seria ruim Mas também saber Seria ruim Eu não sei o que vai ser de mim Eu não sei o que vai ser de mim Eu não aguento mais 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 Eu não sei o que vai ser de mim Tchau, tchau.